Olá, pessoal! O Conexão Mundo fez parceria com o Programa Primeira Chance para trazer uma grande oportunidade aos estudantes da Rede Estadual de Ensino aqui da Paraíba. Se você estuda o curso técnico, está matriculado na terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual e já participou do Conexão Mundo, tem a oportunidade de intercâmbio com foco na educação profissional esse ano. Quer participar? Primeiro, você deve ter feito o curso de inglês ou de espanhol do Conexão Mundo e participar da segunda fase que acontecerá entre os meses de maio e junho. Além disso, é necessário se inscrever no Banco de Talentos do Programa Primeira Chance que está no site aqui na descrição até 30 de abril e assim poderá concorrer à vaga de intercâmbio profissional do Conexão Mundo. Lembrando que para participar deste edital específico, é necessário ter feito todas as etapas anteriores. A lista com os estudantes classificados para a segunda fase do Conexão Mundo já sai na próxima semana. Divulgaremos em nossas redes sociais.